Fazendo vale o sangue dos nossos Levanto os copos, um brinde pro real valor Minha mãe dizendo filho não arruma problema Pelo fato de eu ser um gladiador Tô com um pulso firme e bem determinado Eu começo, eu começo Eu começo Aí, aí, eu começo Rimando com o Kinnush De começo hoje é de peça, licença cuspe Aí só não pode cuspir em mim O bagulho é muito sério, mano, sabe, é só assim Quer cuspir o que que o Kinnush é kamikaze Tá se achando muito pra quem não passou da primeira fase Pega tua visão, traz o frajado de volta Esse MC é só fofoca Ah, só fofoca Aí meu mano, conversa com a minha pica Ah, eu não vou parar contigo O bagulho é doido, mano, sabe que tu tá correndo perigo Pô, aí, meu papão de vacilação Cê acha que é bom, mas você não é novo Por que que você não caça uma mina Ficar mandando papo de um sujeito homem Quer que tenha em cima? Ah, que papo é esse de dar em cima? Quando eu sempre digo, buja leva o clima Mas aí meu mano, a parada é muito séria Minha rita é muito doida, tipo um soco na tua artéria Tipo um soco na tua artéria, ô caralho Cê acha que é bom, mas se é que nem me dá trabalho Aí mano, só pega e repara Mas o MC do Naive tá doagem na cara Ah, mano, 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 mano Aí, 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 aí Pessoal vai virar o bitch, eu quero que tu se foda Tu tem que seguir o mesmo conselho e tatuar tua cara toda Porra, porque tu é feio pra caralho Bagulho é muito sério, então respeita meu trabalho Eu não sigo teu conselho, eu olho e tenho pena Nunca vi MC que faz sabancelha de rena Pô, tá uma vergonha Tá fumando muita maconha Fica quieto, mano, tua rima é vagabunda Eu faço a sobrancelha, pô, tu que raspa a bunda Mãe, tu que não é promédia Bagulho é sério, mano, eu tô sempre causando tua tragédia Ah, o que que eu vou falar? O que que cê caô? Raspei porque tua prima empinou Ela pediu pra raspar a bunda dela, você não entendeu, é claro Olha tua cara de sequela Vai Barulho pra batalha Lintão, na minha esquerda, Bud Na minha direita, Knutsch Barulho que nessa batalha preferiu arrimar o cristalho do Bud Knutsch Knutsch Bud Já doente Pega tua visão Hoje cê nem vai rimar Cê tá ligado, cê nem vai improvisar Chama o P.K.Orochi que é seu aliado Hoje cê vai apanhar por que tá sem seus nominados Ahs, sem vacilo Então mano, chama o Escrevo é 1kg Gabulho é muito cedo aí, meu mano Tá ligado, que a parada é cera, por isso eu faço meu cano Ahs, tá ligado, mano, que essa rima de bolada não é tiro É santunelada na sua cara Pegando o tempo já que é bom mas cê nem rima Chega na rima pequenuta e chega em cima Ah, eu até assumo que tu é meu crime Mas se eu não gravasse dinheiro de casa, um quilo nem resistia Ah, para, meu mano, eu sou ligeiro Aí, dinheiro de casa só bateu Aí, tá ligado, eu não sei se você me entendeu Babulho é muito sério, agora tu me se fudeu E ainda bom, mano, olha só essa consciência Provando que esse MC é por incompetência Você tá ligado, mano, que é improvisado Corre que hoje, dia de que é só roubato Ah, eu tinha até esquecido Babulho é muito sério, eu não vou mais ser batido Eu lembrei da outra guerra De quando ela subiu que raspa a culpa da prima fazer que você erra Vem toda a depengada Olha que engraçado essa vida improvisada Para de caô, é que esse pifo lá Tu faz meia com o PK Aí, não tem caô Deixe-me em sua batão Porque o playboy do Padre Pú somou Falou tudo com dinheiro Aí, meu mano, por isso que tudo é verdadeiro Vem, vem, vem Espera, espera Espera, espera Aí Roda cultural Batalha do Tante O que vocês querem ver? Sangue Essa é a roda cultural, pô Batalha do Tante O que vocês querem ver? Sangue Iê, 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 iê Isso não é orgânico, com essa cara que nasceu no ritual satânico Ai, gostei pra caralho, mano Tá ligado que eu faço improviso sério e sinto bem no ritual satânico Eu vou chegando na palinha que nós meia, meia, meia e danjinha de calcinha Pegando o zão, isso é pentagrama Tô achando que é bom, mas vem de novo drama Ah, deixa eu te falar Bagulho é muito sério, agora pode pá Tá falando de calcinha, sai pra lá A calcinha que tu usou pro Pablo te empresariar Ah, ai, nunca tive empresário, babaca É nessa que cê chega na rima e se empaca Eu me garanto com meu nome, eu tenho a minha empresa E tu se vende pra poder pagar boquete lá na empresa Ah, sai dessa, eu ganho do papo dele Que a gente comeu primeiro, foi o Pablo ou foi o MZ? Ah, é isso que eu te pergunto Bagulho é muito sério, hein, que luxo Não tenta nem entrar no assunto Ah, aí, aí, aí que eu te pergunto É o caralho, o lanche e o IBK te comeram juntos Ah, ela tá vendo, tá vacinando, tá já pegando Mas sei lá não, então pega na sessão Ah, é, seja breve Bagulho é muito doido e chega a cair neve Chega até a cair neve Pablo é um caralho, porra, manda aquele cara pagar o que me deve Aí, manda ele pagar o que me deve também Aí, cê tá ligado, não, porque eu vou mandar bem Cê tem que entender que a rua é atrapilão É que eu sou da rua, não fecho vacinação Oh, 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 oh Vamos que deram, babu Vamos, vamos Aí, Rafa Moreno, quem sabe O passado é foda Cês pediram o terceiro, vocês sabem que cê vão gritar por causa dele Barulho pro terceiro, rolde Barulho pro terceiro, rolde, preferiu o ar e mil pro histórico do Ponte Barulho pro terceiro, rolde, preferiu o ar e mil pro histórico do Kinnush Kinnush Tchau, esse cola pra cá que é você Onde que vem? Ponteiro pro terceiro, rolde, peitim Tchau, esse cola pra cá que é você Obrigado.